NVIDIA Gaming no ar, hoje o programa tá imperdível e você vai ver muita coisa legal. Vamos falar tudo o que rolou no Brasil Magarena no Rio de Janeiro. Fique aí com a gente. E todo mundo sabe que em um mega campeonato desses, como acontece nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo, a concentração é o maior agito. Rola muito trabalho, mas também muita diversão. Os meninos estavam lá no Rio com equipes enormes. É isso aí, galera. Rolou e foi lindo, hein? O BRMA na Cidade Maravilhosa foi um show de campeonato. O público compareceu em massa e a gente, é claro, esteve lá pra conferir de pertinho tudo o que aconteceu. Aqui estamos, meus amigos, na Cidade Maravilhosa, em frente a esse centro de convenções de última geração pra assistir mais um mega campeonato em uma mega arena. Isso mesmo! Brasil Mega Arena no Rio de Janeiro pra vocês. O público já tá chegando, como vocês podem ver aí. A nossa querida Bia Bauer já tá lá dentro circulando. E a gente vai encontrar com ela agora pra saber o que tá rolando por lá. Chega mais! E olha só onde eu encontrei a nossa querida Bia Bauer, aqui no estande da NVIDIA, dando uma conferida na lojinha. Ô, Bia Bauer! Tudo bem? Dando uma conferida nos produtos aí na lojinha. Tô, tem muita coisa legal. Tem boné, tem mochila, tem as camisetas, inclusive as que a gente usa no programa. E eu vou levar o boné. Você gosta? Ô, ficou bonito a nossa Bia Bauer com esse boné, hein? E o que que tá rolando? O que que você viu aí circulando, Bia? Então, eu ia falar pra gente dar uma olhadinha agora, ver os bastidores, ver a concentração dos jogadores lá. Vamos dar uma olhada? Vamos! Até mesmo que só tem jogador incrível, a organização deu conta de trazer os principais jogadores de LOL e também de Rainbow Six. Vamos dar aquelas piadinhas, então? Vamos! Bora lá! Bora lá! É isso aí, a rapaziada da NTZ já chegou. Os caras vieram de van, né? Vamos disputar a final aí. E você acha que os caras chegaram aqui e já foram direto descansar? Estão aí no evento, atendendo os fãs. Agora, me diz uma coisa. Vocês moram juntos, trabalham juntos. Chega uma hora que vocês não se aguentam mais olhar um pra cara do outro ou é tranquilo? A gente é muito amigo. Óbvio que sempre tem estresse. Passa ali uma horinha, tá todo mundo de boa já, um zoando o outro e é assim que funciona. E vocês ficam mais conversando sobre jogos ou vocês dão uma relaxada assim, começam a conversar sobre outras coisas? Sobre as gatinhas? Se a gente ficar 24 horas pensando no jogo, é full estresse e acaba que não dá certo. Minutos antes da partida ali, tem algum ritual de concentração ali? Senta, relaxa, fica entre a gente, pensa só no jogo, tenta tirar tudo da nossa cabeça e pensa só no jogo. É isso que a gente normalmente tenta fazer antes de jogos importantes. Galera, só tenho a desejar boa sorte pra vocês aí. Mandem ver, bom jogo pra vocês. E é isso aí, a galera da NTZ tá preparada aqui no BRMA do Rio de Janeiro. Gente, eu consegui tirar o iodo um pouquinho lá da muvuca lá de fora. O pessoal tem muito carinho por você, né? Como é que é essa recepção? Ah, é muito gostoso, é muito legal. Eu acho que sem eles eu não estaria fazendo o que eu faço até hoje, assim. Que bom, então. E esse apoio também é importante agora pro segundo split, né? Qual que é a expectativa que você tem? A gente teve duas semanas de treino, hein? Já conseguiu fazer bons jogos aqui na própria BRMA. Durante o split, durante o campeonato, a gente consegue se tornar o melhor time pra ser campeão. É isso aí, galera. Tô aqui com o Thiago, ele que é marketing da Gigabyte Extreme Gaming. É, a gente tá querendo ficar cada vez mais próximo do público gamer. E aí a gente resolveu patrocinar o time Red Canids. Então, um dos lances da parceria é a gente ceder o placas de vídeo da linha Extreme Gaming, as GTX 970, que são as máquinas que eles vão treinar no dia a dia ali. E isso é importante pra eles, que vão ter uma máquina boa, com um desempenho legal. E pra marca também é super importante. E o Tixinha também está presente aqui na BRMA do Rio de Janeiro. Como é que é, cara? Sair de casa, vir pra um evento como esse do Rio de Janeiro e ser tão bem recebido? Acho que o legal é que o Rio de Janeiro não tem tantos eventos acontecendo. E quando tem, eles querem conhecer a gente, querem abraçar, tirar foto. Pra estar presente, ó, chegou aqui, tomou com o nosso amigo, tomou com... Então, eu tava falando com ele aqui, cara. BRMA bombando o Rio de Janeiro, não rolam muitos eventos como esse. Pra você, é uma surpresa chegar aqui também, ser tão bem recebido. Lá em São Paulo, a galera encontra a gente na rua. A galera encontra a gente em um monte de lugar. Então, ah, beleza, já vi o Tixinha em um monte de vez, já vi outras pessoas. Então é bacana, porque aqui a galera acolhe a gente de um jeito muito maior, porque eles quase não veem a gente. Gordox na área, e olha só a galera que tá em volta aqui do nosso stand. Como é que tá sendo pra você, cara, essa experiência de estar viajando direto aí, a diferença dos locais que você vai, assim? Cada lugar que eu vou, eu vejo a galera querendo me dar um abraço, tirar uma foto, rabiscar o papel. Fico muito contente e eu fico feliz porque cada vez mais o esporte, a internet tá crescendo demais e me proporcionando a gente ter esse prazer. Bom, e nesse stand que vocês estão vendo aí atrás, tá rolando a última etapa da seletiva pra Red Canids, ou seja, a galera que veio até o evento teve a oportunidade de se inscrever e de repente aí realizar o sonho de participar de uma equipe profissional de League of Legends. Vamos chegar e dar uma olhada ali como que tá rolando. E circulando por aqui também encontrei o nosso especialista Alexandre Zibbert. O que que você tá achando aí, cara, do campeonato? Público bastante animado, né? As equipes que vieram pra cá tão mostrando pra que vieram. E legal que agora a gente tem o Rainbow Six, então exige bastante das máquinas. A gente fez um upgrade pra GTX 970, né? Então, e os monitores com G5 que a gente já tinha, mas aí a ideia é manter o Rainbow Six rodando sempre a 144 quadros por segundo. Bom, por hoje é só. Agora a gente vai descansar pra poder acompanhar as finais de amanhã, né? É isso aí, Bia. Vamos nessa. Então, até daqui a pouco, galera. Até amanhã. Marcelo, e a cidade maravilhosa amanheceu linda, totalmente favorável pra esse dia de grandes finais. Exatamente, estamos aqui já no centro de convenções, aguardando a grande final de League of Legends que vai rolar entre a Cade e a NTZ, que já é um clássico aí dos esportes. É verdade. Então, vamos conferir. E olha que legal. Enquanto as partidas rolam lá no palco principal, a galera pode vir aqui no estande da Ubisoft e testar o Rainbow Six Siege e ter uma experiência quase como a dos profissionais, já que aqui tem um coach e também tem um narrador. Leo, a gente tá aqui no BRMA, no Rio de Janeiro. Como é que foi organizar esse evento? A NVIDIA com a BRMA tem tudo a ver, né? A gente tem a oportunidade novamente de trazer e mostrar pro público e pros jogadores os nossos equipamentos, né? Como plataforma oficial, as equipes estão muito boas. O gráfico puxa bastante. Então, é muito bom que as nossas máquinas aqui estão com as 970. Eu acho que é isso que tá surpreendendo nesse evento. E aí, mas fala pra gente, a primeira partida foi mais tranquila, a segunda já deu aquela complicada. Dentro do jogo, a gente não conseguiu executar muito bem a nossa composição, porque a comissão deles era muito melhor. Mas eu acho que no terceiro jogo a gente reconheceu esse erro e fez um draft melhor que eles. E é isso aí, galera. Tô aqui com o Revolta, tricampeão agora, né, cara, da BRMA pela NTZ. Qual que é o próximo passo pra NTZ agora, então? Manter essa mentalidade, evoluir dentro e fora de jogo, se manter unido e vencer o CBLOL pré-fundial. Valeu, cara. Parabéns. E esse é isso aí. Revolta, campeão, tricampeão em NTZ da BRMA. Fala, Ziba. Agora é a sua vez de solucionar mais uma dúvida dos gamers aí. Então, a gente encontrou o Arthur aqui, que é do Rio de Janeiro, e tem uma dúvida técnica pra tirar com o Ziba aí. Manda aí, Arthur. Então, eu queria saber a respeito da placa GTX 950. Eu queria saber se ela consegue rodar bem os jogos atuais hoje. Sim, ela foi lançada, né, pra oferecer uma qualidade gráfica e performance superior à dos consoles da nova geração. Então, a gente fez vários testes, né, com os jogos mais recentes e ela mantém, pelo menos, uma taxa de quadros maior, né, se o jogo roda, por exemplo, a 30 quadros por segundo no console, ela vai rodar no PC com a 950 a pelo menos uns 40 e com qualidade gráfica melhor aí. Então, né, qualquer jogo atual ela tá com uma performance bacana e ainda tem aquelas otimizações pra jogos MOBA, né, pra reduzir a latência, pra você ter uma resposta melhor nos seus comandos. E aí, Arthur? É, acho que ficou bem claro. Boa, Ziba! Obrigada pela resposta. E valeu, galera! A gente se vê na semana que vem. É isso aí. Se liga nas nossas redes sociais pra saber de mais novidades. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma